E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play On Play, hoje dia 6 do 11 de 2020, estamos aqui com a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa aqui, vamos se inscrever no canal, vamos deixando o seu joinha que está bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando da nossa playlist, lembrando também que temos a playlist de plantas, animais, peixes e que mais? Plantas, animais, peixes e aves, tá? Pra te ajudar aí nos seus desafios diários. A Madame Nazar se encontra em Annesburg, né? Tá aqui bem em cima aqui, ela já vai tá aí pra você vender os seus itens, e hoje temos itens pra vender pra Madame Nazar, é, hoje todo mundo tem que visitar essa cigana aqui pra completar desafio diário, hein? Quem for nível 20 aí de colecionador, hoje tem o desafio aqui de tá vendendo item pra ela. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, Play On Play, tamo junto sempre, valeu!